Bom galerinha, eu tô aqui antes do vídeo pra falar pra vocês que eu tô pensando seriamente em finalizar ou dar um tempo na série do Pokémon XY Porque meu, ontem foi muito ruim, mano, não sei se o YouTube bugou, não sei o que aconteceu Então meu, pra mostrar pra mim o que vocês querem que continue Pokémon XY, mano Vamos deixar muito like aqui nesse episódio, mano, porque eu fiquei muito triste com o feedback do vídeo de ontem, beleza? E eu acho que o YouTube tá meio que bugando, porque eu tô vendo muito o canal reclamando também, né? Não vou ficar chorando por causa do YouTube, mano Não sei se é o bug ou se vocês estão desinteressados mesmo, eu não sei, beleza? Então, mano, pra mostrar que vocês estão curtindo, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, mano Certo, vocês não fazem ideia o quanto eu fico feliz, mano Nesse episódio ficou muito legal Vai ter a volta da May, que vocês me pediram muito Vai ter uma surpresa que muita gente vai ficar de cara aí também, mano O que aconteceu, boatos, alguma coisa que aconteceu aí Mano, vejam o vídeo, sério, vejam o vídeo até o final E se tiver alguma sugestão, alguma coisa pra falar do vídeo aí, mano Deixem nos comentários também, porque é muito importante, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo Aqui embaixo também tem o botão de inscrever-se Pra você se inscrever no canal, mano Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal E também de ativar o sininho logo ali do lado, demorou? Então eu conto com todo mundo Aqui embaixo também tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá que é nóis, demorou? Então é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo Um beijo, amo vocês Não se esqueçam de avaliar o vídeo que é o like favorito Manda pra um monte de gente aí, mano Pra ajudar, 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 ajudar É nóis, beijão, fui! Ai, nada como a natureza Os pokémons Essa vida bonita que é fora da cidade grande, né Olha isso, olha como os pokémons são bonitos Como a natureza é bonita, sabe? Eu tava perdendo meio a essência disso tudo Sei lá, eu tava me abatendo muito Me abalando muito por causa desses negócios dos lendários Do meu pai, da Equipe Flare Então hoje eu decidi dar um tempo pra minha cabeça, sabe? Porque eu sou só uma criança, sabe? Sei lá, sei que muita gente coloca fé em mim Mas eu sou só uma criança Olha esse Hitmon League, que coisa bonita Olha, olha que coisa bonita, sabe? Então hoje eu vou ficar aqui nesse mundo pokémon E... Aconteceu uma coisa É, Pikachu, é, Pikachu, é É, é ela mesmo que tá voltando, maldito É, Pikachu Amanhã a May, ela volta pra cidade Sim, Pikachu Eu sei que a Bonnie vai ficar brava comigo Você não tá nem aí pra mim, né, Pikachu? Você não tá nem aí, né? Ai, daqui umas horas já A May deve vir pra cidade Ai, eu tô ferrado A Bonnie, se ela me ver falando com a May Ela vai ficar muito brava comigo Mas tá, eu não vou ficar me preocupando com isso não Hoje é o dia que eu vou deixar só pra mim Só pra mim Que... Que hoje eu tenho que treinar Além de relaxar a cabeça Eu tenho que treinar um pouco Porque... É, os lendários não vão... Não vão ser controlados sozinhos, né? Eu até tenho aquela... Pokébola que o Claymont me deu lá É, a Bonnie não sabe Mas ele me deu uma também Tipo... Era uma pra mim Uma pra ela Mas... Eu acho que foi até bom Ela ter olhado aquela pokébola dela Porque... Eu acho que ela não seria capaz De controlar um lendário Porque... Pelos planos aí, né? Da equipe Flare Eu sou o escolhido Eu sou a... A criança que vai conseguir controlar Eu acho que eu não vou conseguir controlar É nada, né? Eu não consigo controlar Nem quando eu tô com fome Imagina controlar um pokémon lendário Sei lá Sei lá Eu... Não sei Eu vou tentar procurar, né? Acho que essa saída do... Da cidade também vai ser bem... Bem mais importante Bem importante também Pra esse negócio do lendário Porque... Eu acho que na cidade Eu não ia encontrar um pokémon lendário Alguma coisa Então eu acho que eu tenho que... Explorar mais esse mundão Que tá aí fora E... E viajar um pouco mais, sabe? Saí da minha região de Kalos Que... Eu acho que ela tá me... Sugando muito as minhas energias Eu tenho que começar a ver as coisas melhores Então... Eu preciso encontrar... Esse pokémon lendário Que eu vou controlar Não sei qual pokémon que é Não faço ideia Será que... Ah, eu não sei É um Arceus? É um Darkrai? Um Latios? Uma Latias? Não sei Tem tanto pokémon lendário Poderoso, sabe? Ah, meu Deus do céu Mas antes de tudo Eu tenho que ser amigo Do meu pokémon Eu tenho que, antes de tudo Ter ele comigo Ser amigo dele, né? Então... Vou achar esse pokémon lendário Custa o que custar Ah, e olha onde eu vim parar Já Eu tô no meio do... Do oceano já Ah, e se eu cair aqui Eu tô... Meu Deus Meu Deus Será que é aquele... Pokémon que o meu pai tava falando Que a equipe Freya tava falando Ai, meu Deus do céu Será? Será? É ele mesmo É aquele pokémon lendário Eu já ouviu falar dele Eu já ouviu falar dele É um Lugia Meu Deus Meu pai falou que quando ele era pequeno Ele... Ele já viu um... Um menino que era amigo dele Ele também Ai, meu Deus do céu Eu vou jogar Eu vou ter que jogar Eu vou ter que usar a Claymote Ball Tá Será que eu vou conseguir? Será que ela vai real... O Claymote Realmente Conseguiu Ele realmente conseguiu Fazer que uma pokébola Pegasse um pokémon lendário Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso O meu pai não vai acreditar nisso Ninguém vai acreditar nisso Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, eu preciso voltar pra cidade O quanto antes Ai, amanheceu Eu tô chegando na cidade já Ai Foi tão bom esse tempo Que eu fiquei lá Sozinho Meio que isolado Ai, aqui tem um PC Quem deixou um PC aqui no meio do nada? Meu Deus Que coisa de maluco Tá, mas Eu realmente consegui pegar ele Eu não tô nem acreditando nisso Eu não tô nem acreditando nisso Um Lugia Um Lugia Oi, amigo Oi Eu não sei se você fala Você consegue me entender Porque você é um pokémon Você não é um humano, sabe? Mas Pode ficar tranquilo Que eu vou cuidar muito bem de você, tá? A gente vai ser muito amigo E Eu acho que a gente vai ajudar o mundo do pokémon um dia Lugia Você gostou, né? Eu vou dar uma volta em você Ai, meu Deus do céu Eu nem acredito nisso Eu capturei um Lugia Tem noção É um Lugia É um pokémon lendário Nem o meu pai conseguiu capturar um Lugia Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tô muito feliz Eu não sei nem o que falar Lugia, você vai ser muito importante Na minha Na liga pokémon Nossa, sério Você vai ser muito importante mesmo Ai, meu Deus do céu Tá, mas já que eu tô aqui na cidade Eu podia aproveitar e dar um recado pra Bonnie, né? E pro Cremont, né? Eu acho que eles não vão estar aqui no ginásio Mas eu vou falar com eles aqui Eu preciso falar pra Bonnie que Daqui uns dias a meio vai voltar Eu espero que ela não me mate Que ela não fique morrendo de ciúmes Cremont! Bonnie! Cremont? Bonnie? Ai, meu Deus Não tem ninguém aqui Ai, eu vou colocar aqui Bonnie A May Está voltando para A cidade Amanhã Irei Vê-la Vê-la Espero que Entenda Ai, meu Deus Eu tô até vendo Te amo Tá Deixei um recado aqui pra Bonnie Espero que ela veja E E fique numa boa, né? Porque Ai, não vai acontecer nada demais Eu acho que não, né? E até vou contar pra 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 mim Que eu tô namorando Vai ser muito legal também Mas tá Agora eu preciso ir lá pra minha casa Mostrar pra minha mãe Esse negócio do Lugia Mas Quer dizer que Eu consegui capturar um lendário Quer dizer que Eu também sou a criança da profecia Que Iria conseguir controlar um Pokémon lendário Então Isso quer dizer Que o meu pai Ele vai Morrer Ou sofrer um ataque De um Pokémon lendário Meu Deus Eu não posso deixar isso acontecer com ele Eu não vou deixar isso acontecer com meu pai Eu prometo pra você, pai Eu vou te proteger Eu e meu Lugia Vamos te proteger Até o final Tchau 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 Tchau